Conversa com o meu povo. Aqui estamos, caríssimos irmãos e irmãs, terminando cinco semanas muito frutuosas de preparação para as celebrações da Semana Santa e da Páscoa. Caminhamos juntos durante estes dias, estas cinco semanas, oração, penitência, caridade, alimentados pela Palavra de Deus. Nós fizemos juntos uma estrada. Amanhã, quando chegarmos à igreja para a celebração dos ramos, o sacerdote fará uma saudação ao povo, dizendo o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs, durante as cinco semanas da quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja, a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de Sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, Sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de Nosso Salvador, para que, associados pela graça à Sua cruz, participemos também de Sua ressurreição e de Sua vida. Amanhã, começaremos a Semana Santa e, com ela, iniciamos as celebrações pascais. Nosso Senhor morreu e ressuscitou uma só vez. O Seu mistério de morte e ressurreição, a Sua Páscoa, tudo isso está sempre presente à nossa disposição na vida da igreja, dos mistérios que celebramos, especialmente na Eucaristia. Quem é batizado, é mergulhado na morte com Cristo para ressuscitar com Ele. Quem participa da Santa Missa, se sustenta do mistério pascal de Cristo. Quem se confessa, é na morte e ressurreição de Cristo que recebe o perdão. E daí por diante, toda a vida da igreja, também a espiritualidade cristã própria, é continuamente passar da tristeza para a alegria, da treva para a luz, da morte para a vida. Nossa vida cristã se caracteriza por ser continuamente esta passagem. Sair da maldade para o pecado, da tristeza para a alegria. É fundamental na vida cristã que nós experimentemos esta realidade. Mas, a igreja nos oferece, cada ano, acompanhar o mistério de Cristo. E quando chegamos, nesse período, do ciclo da Páscoa, a partir da quarta-feira de cinzas, nós temos a quaresma. Depois a Semana Santa, na qual nós tocamos no centro do mistério. E depois temos cinquenta dias. Cinquenta dias de comemoração. Você se prepara durante quarenta dias, celebra o tríodo pascal, e tem cinquenta dias até o dia de Pentecostes. É como um programa de formação. É como uma escola. Quer dizer que Jesus vai morrer outra vez? Não, Ele já morreu. Mas ressuscitou. Então, nós vamos. Não assistir um teatro, mas participar da celebração do mistério. Ainda que faça muito bem quando alguém encena tudo aquilo que aconteceu na paixão de Cristo. Quando alguém celebra a via sacra, tudo é muito bonito e importante para o crescimento da nossa fé. Mas é bom nós sabermos que o núcleo, que o coração, é a celebração do mistério de Cristo. Várias vezes fizeram-me uma pergunta assim. Qual é a maior festa cristã? É o Natal? A minha resposta é a seguinte. Não. A maior festa cristã, não só para os católicos, mas para todas as igrejas cristãs, o coração, o núcleo, é a Páscoa de Cristo. Morte e ressurreição de Jesus. Qual é o tempo mais importante, mais carregado de significado na igreja? É a celebração da Páscoa. De quinta-feira santa até o domingo. Assim você vai percebendo como eu quero trabalhar para que na nossa igreja as pessoas entendam este coração da vida cristã. E eu faço com você essa pergunta. Como celebrar a Semana Santa e a Páscoa? Há poucos dias eu estava na visita pastoral à catedral. Na porta da catedral, aquela casa das onze janelas. Eu fiquei imaginando uma grande casa com janelas. e acabei identificando onze janelas para nós vivermos os mistérios desses dias. A primeira grande janela, nós estamos terminando agora, cinco semanas de quaresma. Nós enxergamos o mistério de Cristo, procuramos segui-lo, procuramos conhecê-lo. Então, foi uma grande janela aberta que nos fez perceber mais a respeito de Jesus Cristo, conhecer a sua pessoa, estar dispostos a segui-lo. Eu chamaria que a décima primeira janela é todo o tempo da Páscoa, a vida nova do cristão na Páscoa. Proponho uma outra janela, porque eu fui até a última. Então, toda a quaresma é um jeito de conhecer essa casa, que é o mistério de Cristo. Uma segunda janela para nós limparmos os olhos e conhecermos essa casa é a confissão durante a quaresma. Quem não a fez, procure fazê-la. Talvez, recordando o Apocalipse, passe nos seus olhos aquele colírio que limpa e faz você enxergar melhor as coisas. Esse colírio do sacramento da penitência. E, a partir de hoje, então, eu enxerguei outras oito situações que eu quis chamar de janelas para fazer um pouco a analogia com o lugar em que eu senti essa inspiração. Da porta da catedral, olhando para aquela casa das ondas de janelas, olhando todo o horizonte, o forte, o rio, o mar, a beleza. Tudo isso que a gente enxerga. Toda a beleza da natureza que Deus nos deu, mas, nós sabemos o quanto é maior do que toda a natureza, a grandeza do mistério que nos faz enxergar melhor todas as coisas. Começamos a celebrar a Páscoa. Hoje, nós enxergamos a Páscoa a partir da entrada de Jerusalém. Ouvimos agora mesmo, ele entrou em Jerusalém para celebrar o seu mistério de morte e ressurreição. século IV, uma peregrina chamada Etérea, final do século IV, inclusive escreveu um livro que reli nesses dias, Peregrinação de Etérea, ela visitou a Terra Santa, naquelas regiões todas da Palestina, e viu em Jerusalém, no final do século IV, os fiéis percorrendo as ruas, acompanhando o bispo, e fazendo o mesmo caminho que Jesus fez quando entrou em Jerusalém. As coisas na igreja não são inventadas, não são brincadeiras. Elas correspondem a toda uma aventura bonita, histórica, de vivência da fé, de seguimento de nosso Senhor. Quando você chegar à igreja amanhã no final da procissão, muda um pouco o tom, porque a celebração de amanhã, que é feita não com os paramentos roxos da quaresma, mas com o paramento vermelho da vitória, da coragem, da força, a celebração da Santa Missa, a leitura da paixão, neste ano a paixão segundo São Marcos, e aí a vivência do mistério de Cristo, a partir dessa dimensão da entrega. Ele foi elogiado, homenageado quando entrou em Jerusalém, mas sabia muito bem o que ia acontecer. Na segunda-feira, depois de amanhã, você vai enxergar o mesmo mistério de Cristo a partir de um outro ângulo. Eu quero convidar você a visitar a Betânia, onde Jesus tinha aqueles amigos, Marta, Maria e Lázaro. O Evangelho vai nos mostrar Maria, que derrama aquele óleo perfumado, o mistério de Judas que reclama. na terça e na quarta-feira, eu convido você a entrar comigo no cenáculo. São cenas na terça-feira do Evangelho de São João, na quarta-feira do Evangelho de São Mateus capítulo 26, mas tudo em torno das reações dos apóstolos, a negação de Pedro, anunciada, os outros discípulos, o medo deles, o clima com que se vivia em torno de Jesus, o acontecimento da última ceia. Segunda, terça e quarta, mais três ângulos, três janelas para você enxergar essa grande casa do mistério de Cristo. Chegaremos à quinta-feira pela manhã. nas catedrais de Casa de Ossese e aqui na nossa Sé Catedral. Nós teremos a celebração de manhã, a Missa da Unidade, na qual os sacerdotes renovam seus compromissos. Nós abençoamos os óleos que serão usados pelos sacerdotes e diáconos e bispos para o sacramento durante o ano, o óleo do Crisma, o óleo dos catecúmeros, o óleo dos enfermos. Aí na quinta-feira à noite, tarde, noite, prestem bem atenção, começou a Páscoa. É claro que você está vendo que eu nem falei em muitas coisas que estão enchendo as lojas nesses dias como se fosse Páscoa. Páscoa é de Jesus Cristo que morre e ressuscita. Na quinta-feira à noite, nós enxergamos o mistério de Cristo através da instituição da Eucaristia, o mandamento do amor, a instituição do sacerdócio. Depois da Missa, nos colocamos em oração silenciosa diante de Jesus sacramentado. Na sexta-feira, é a Páscoa da Cruz. Suba à Cruz com Cristo. Procure enxergar o mundo a partir do amor com que Ele nos amou até o fim para nos dar a salvação, a graça e a liberdade. De sábado para domingo, a outra janela, a Páscoa da Ressurreição. Você enxerga tudo, toda a vida, toda a história, todos os acontecimentos da sua vida pessoal, você enxerga tudo a partir do mistério do Cristo que ressuscitou. A morte foi vencida, a tristeza foi vencida, o pecado é vencido. Esse é o nosso jeito de celebrar a Páscoa. E aí o domingo, a grande alegria pascal celebrada em nossas paróquias, em nossas comunidades e também em nossas famílias. Se você percorrer tudo isso, você pode fazer um bom jantar, uma ceia, um almoço, pode ter doce, pode ter chocolate, pode ter ovo de Páscoa, pode ter tudo. Mas se não percorrer essas etapas, então você não vai anunciar a si mesmo e a sua família a beleza da Páscoa. Permaneça conosco, estaremos de volta agora mesmo para conversar com você a partir das perguntas que as pessoas nos enviam. Aqui estamos na conversa com o meu povo. Amanhã começa a Semana Santa, meu convite a todos, todos, todos e todas que se preparem bem e que vivam a Semana Santa. Eu recebi muitos programas de Semana Santa das paróquias. Parabéns, porque as nossas paróquias todas estão se envolvendo e preparando muito bem a realização da Semana Santa. Eu fico muito feliz quando isso acontece e vejo a seriedade dos nossos sacerdotes, dos nossos diáconos, as comissões de festa de Semana Santa, os conselhos e daí por diante. Eu farei toda a Semana Santa, como deve ser a missão do Bispo esta, celebrarei a Semana Santa na Catedral. Amanhã às oito e meia na Igreja do Carmo eu abençoarei os ramos e faremos a posição em direção à Catedral Metropolitana e ali nós celebraremos a Santa Missa. Às onze horas eu vou à Igreja das Mercês para fazer a inauguração daquele grande ostensório que será usado para as adorações lá nessa Igreja onde se realiza a adoração ao Santismo e Sacramento. E assim na tarde, no domingo a partir das quinze horas estarei aí na frente da Basílica de Nazaré no Cã ali na Concha Acústica para o encontro com a Juventude. Hoje é o Dia Mundial da Juventude e nesse Dia Mundial da Juventude nós queremos estar com os jovens especialmente os jovens que são crismados durante esse ano. Há uma programação bem feita que vai até às cinco horas da tarde e portanto o meu convite a toda a juventude a fim de que nós nos encontremos hoje à tarde com catequistas com responsáveis com grupos de jovens movimentos etc nós estaremos juntos hoje. E durante a semana toda a programação da Semana Santa que vocês tomarão conhecimento e os nossos meios de comunicação transmitirão para que todos possam participar acompanhar. Agora vamos às perguntas a primeira vem lá da paróquia do Bom Remédio é de Felipe Adriano. Como o jovem deve viver o namoro santo na quaresma? Muito obrigado Felipe pela sua pergunta. O namoro santo é para ser vivido sempre ele vem de uma disposição do jovem para a vida cristã a vida cristã pede o que? Respeito equilíbrio vida casta pede atenção às pessoas capacidade de progressivamente se preparar à situação de matrimônio quando alguém faz a pergunta sobre o namoro santo é sempre o questionamento que fica atrás das pessoas porque a linguagem do mundo e a perspectiva de muitas pessoas vai confundir namoro com vida matrimonial o namoro no qual existe uma prática de relações sexuais e você Adriano certamente Felipe Adriano certamente sabe e os jovens cristãos sabem que não é essa a perspectiva namoro é tempo de conhecimento conhecimento de pessoa é tempo de diálogo de oração de aprofundamento do relacionamento talvez alguém vai dizer assim mas o senhor não está atrasado? eu não sei se estou atrasado eu estou querendo ficar na frente na frente quando você tem uma perspectiva de uma vida melhor de uma vida mais sadia até porque o resultado dos namoros correntes infelizmente ele já se faz aparecer a quantidade de pessoas com uma vida totalmente desequilibrada a quantidade de mães solteiras e portanto de crianças que não tem essa referência da presença de pai e mãe pela vida fora então Felipe Adriano para todos os jovens a minha observação namoro seja namoro noivado é noivado casamento é casamento namoro é conhecimento de pessoas noivado é o aprofundamento de um relacionamento na base da experiência da palavra dada um para o outro a vida matrimonial é uma outra realidade a entrega total da vida do corpo e da alma com o sacramento do matrimônio vivendo com essa perspectiva o namoro será santo na quaresma e em todos os dias do ano outra pergunta é de Antônio Anderson da paróquia Santa Eduviges e eu gostaria de saber de Dom Alberto de que forma a igreja e a campanha da fraternidade através da CNBB estão se posicionando sobre a formulação do ato médico e de que forma estão influenciando para melhorá-lo ou até mesmo adaptá-lo à realidade brasileira obrigado um abraço Antônio Anderson você faz uma pergunta que é muito específica a respeito do ato médico a campanha da fraternidade ela vai desencadear um processo porque ela vai até amanhã um dia em que inclusive há a coleta da solidariedade em todas as igrejas do Brasil inteiro ela vai desencadear um processo de reflexão como aconteceu em outras campanhas da fraternidade não me consta de uma abordagem direta sobre a análise do ato médico da moralidade do jeito com que os médicos vão agir até quero colher a sua pergunta como uma sugestão de um aprofundamento a respeito do ato médico e aí você vai falar de muitas pessoas que atuam no campo da saúde vai falar de moralidade vai falar de questão ética então digo a você que na campanha que eu tenha conhecimento não há um estudo um aprofundamento específico sobre o ato médico mas é um trabalho que pode ser feito como consequência da campanha da fraternidade vamos a próxima pergunta que é de Tiago da paróquia de Santo Eduviges senhor bispo eu gostaria de saber se os casais que vivem juntos né eles podem se crismar veja só Tiago a sua pergunta é muito oportuna até porque corresponde a situações que me foram perguntadas recentemente duas pessoas que vivem sem o sacramento do matrimônio e começaram a fazer uma preparação para serem os dois o homem e a mulher para serem batizados crismados fazer a primeira comunhão na vigília pascal e chegou minha questão eu tive que explicar para as pessoas e explico para todos quando uma pessoa é batizada você sabe que ninguém sem ser batizado pode se confessar no sentido de receber o sacramento da penitência porque este é um sacramento para pessoas que já são batizadas no batismo todos os pecados anteriores são perdoados mas a pessoa se aproxima do batismo com uma disposição de vida nova ora se aquela pessoa vive com uma outra sem estar unida perante a igreja e perante a Deus como que ela vai ser batizada e continuar numa situação irregular numa situação que é fora da norma da igreja vamos chamar uma situação de pecado quando a pessoa se prepara para o batismo a crisma a primeira eucaristia deve se acrescentar preparar-se também para o matrimônio porque numa única realidade uma única celebração fica até bonito eu já fiz isso uma vez que um dos dois não era batizado eu fiz na mesma celebração o batismo a crisma dos dois fiz o casamento dos dois e depois eles fizeram a primeira comunhão na mesma missa então para entender um pouco a vida nova ela tem que servir para tudo eu aceito o batismo mas não aceito o matrimônio aí a observação vale para todas as pessoas que trabalham na catequese com adultos quando a pessoa se inscreve para essa catequese uma pessoa se inscreve para a crisma por exemplo e ninguém abre os olhos dessa pessoa para dizer olha para você receber o sacramento da confirmação é necessário estar numa vida regular então você tem que se preparar também para se casar aí eu quero uma coisa mas não quero outra é incoerente da parte da igreja e da parte daquela pessoa que pede esse sacramento sabe o que acontece Tiago e aí as pessoas resolvem na última hora dizer assim ah vai ver se o bispo deixa é muito mais fácil mandar para o bispo do que dizer simplesmente aquilo que é a verdade só que esta orientação deve ser dada no início do processo de catequese deve se explicar para as pessoas no início não é aí chega no final para dizer assim olha você não poderá ser crismado porque o arcebispo não quer ah acho que aí o catequista e a catequista não estão bem formados porque não explicaram direitinho não é o bispo que não quer é a situação da pessoa que não permite e nós temos que ajudá-la a resolver a regularizar toda a sua situação sua pergunta foi muito oportuna porque me permite dar essa explicação para todas as situações que nós encontramos em vários ambientes vou dar um exemplo que um sacerdote há pouco tempo ele veio me dizer chega uma pessoa e diz assim eu quero me casar aqui nessa igreja eu sou da igreja X a minha noiva é da igreja Y eu quero casar na igreja católica como é? o sacramento do matrimônio ele é para pessoas batizadas na igreja católica pode acontecer o casamento de uma parte batizada e de outra parte que é de outra igreja ou até de outra religião mas pelo direito que a parte batizada tenha o sacramento e o padre me contou que a pessoa começou a brigar mas então o senhor aluga a igreja para eu me casar não se você é de igreja tal você deve procurar o rito de casamento boa parte das igrejas não consideram nem o sacramento nem o casamento como sacramento você deve procurar na sua igreja ou na igreja da sua noiva e a pessoa disse assim é por isso que as pessoas saem da igreja católica e o padre com muita razão disse veja você saiu não é por causa disso não e a igreja tem o direito de colocar as coisas segundo as normas dos sacramentos porque aquele sacramento não é feito para aquela pessoa a igreja não é um hotel a igreja não é um salão de recepções sacramento do matrimônio se celebra entre duas pessoas que recebem o sacramento do batismo que fizeram a sua iniciação cristã celebra-se na igreja aproveito para dizer que não se faz casamento religioso em sítios em fazendas em lugares de recepção falando baixinho para todo mundo ouvir quem anda fazendo casamentos por aí em centro de recepção não é padre católico não viu tem gente vestindo roupa de padre católico enganando casais de noivos e depois vão a paróquia querendo certidão de batismo ou de casamento e aí morrem de raiva porque descobrem que não estavam casados porque o padre era falsificado o padre não era verdadeiro e há pessoas que estão casadas e fizeram conta de casamento mas não estão casados não receberam o sacramento porque o padre era falso e está cheio assim de coisas por aqui desse jeito por aqui em nossa cidade eu agradeço muito Tiago pela sua pergunta porque me deu oportunidade de esclarecer muitas coisas e para tantas pessoas eu quero recomendar mais uma vez a participação na semana santa recordar que amanhã todas as pessoas nós faremos a coleta da solidariedade a coleta da campanha da fraternidade em todas as nossas igrejas hoje e amanhã no Brasil inteiro se faz e a parte que cabe a arquidiocese este ano nós aplicaremos nessa fábrica de calçados de próteses lá mantida pelo Instituto dos Pobres Servos da Divina Providência em Marituba que fazem o trabalho de assistência aos irmãos e irmãs ancianianos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém